Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a câmera do seu celular Dentro do aplicativo Mercado Livre Então se liga no vídeo até o final e bora agilizar essa configuração aqui Para você estar realizando no seu celular Bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo Após isso você vem até em app E dentro de apps você vem até em todos os aplicativos Procura logo em seguida pelo aplicativo Mercado Livre Aqui no seu celular ou então na opção de todos os aplicativos Seleciona o mesmo Vem até permissões E dentro de permissões vai ter não permitido Onde vai estar a função da câmera do seu celular Você aperta em cima Onde vai ter permitir que esse app acesse a câmera do seu dispositivo Você coloca o permitido durante o uso do app E a partir desse momento já foi ativada Aqui a câmera do seu dispositivo Dentro do aplicativo Mercado Livre no seu celular Então é uma configuração básica de você fazer Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês E contribuído com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotecfone E aí Amém.